O mesmo sistema que mergulhou o país nessa crise, que retirou os direitos do trabalhador, que prendeu o Lula, quer aprovar a reforma da Previdência logo após as eleições, querem aumentar o tempo e a idade para a aposentadoria. Para a maioria do povo, significa trabalhar até morrer. A reforma da Previdência é o principal objetivo do sistema. Em outubro, nós vamos derrotar todos eles. O Brasil vai ser feliz de novo. Na luta pelo povo trabalhador.